Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do programa que eu desenvolvi chamado Ternos Pitagóricos no Espaço Tridimensional 1.0. É um programa, resumindo, que permite que você visualize os ternos pitagóricos no espaço. Depois vocês podem dar uma pesquisada acerca dos ternos pitagóricos, mas a ideia é que você consiga ver no espaço tridimensional, por meio de um gráfico de dispersão 3D, os pontos que são ternos pitagóricos. E aí você consegue fazer essa visualização e ver o formato desse gráfico, dessa superfície. Bom, e aí o propósito do vídeo é mostrar como que é feita a instalação em um primeiro momento e já num segundo momento mostrar ali como que você faz a manipulação da figura que vai ser gerada. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a instalação. Então você precisa abrir aqui esse arquivo .rar que eu estou disponibilizando. Vou deixar na descrição o link desse arquivo no meu site, né? E aí vocês conseguem fazer o download do programa. Então eu vou abrir aqui, veja aqui que ele tem... Opa! Ele tem então esses arquivos, eu vou copiar e vou colocar aqui na área de trabalho, vou arrastar para a área de trabalho. E aí tem esses arquivos, ó. Eu tenho esse arquivo splash, né? Ele é um arquivo de imagem, não é importante. Esse arquivo redmi, né? Então ele traz algumas orientações básicas, certo? Aí você tem o arquivo que a gente vai usar para a instalação, que é esse myappinstaller, né? Underline o app. Então eu vou clicar nele aqui e aí ele vai abrir e vai começar a instalação. Opa! Então vou clicar em sim. Está preparando então a instalação e ele já vai abrir ali a página ali para fazer essa instalação. Então aí você aguarda um pouquinho. Opa! Já apareceu. Então veja aqui o nome do programa, né? Um resumo do que ele faz, uma explicaçãozinha. Aí meu nome e o meu e-mail, se alguém quiser também mandar alguma coisa, né? E aí a gente vai em Next. Aí aqui ele vai escolher como que ele vai fazer a instalação disso. Você não precisa mexer nisso aqui. Mas aqui, ó, eu acho interessante clicar nisso. Eu até vou apagar isso aqui. Que aí é a shortcut to the desktop. Então ele vai adicionar um atalho para esse programa. Então aí ele já vai pôr esse atalho aqui na nossa área de trabalho. Então vou adicionar essa opção e vou em Next. Ok. E aí aqui ele mostra uma coisa que é importante, né? Porque MATLAB Runtime is already installed in. Aí ele mostra aqui o caminho do arquivo. Na verdade, para que esse programa possa rodar, ele depende do MATLAB Runtime, que é um outro programa, né? Que permite aplicações do MATLAB externas ali, né? Mas ele acaba sendo um pouco pesadinho. Então na hora que você for fazer a instalação, vai demorar um pouco. Porém o lado interessante é que se você depois, posteriormente, acabe tendo contato com o MATLAB, depois não vai ter que instalar novamente, né? Então se tiver alguma atualização desse software, você só vai ter que instalar uma vez. Mas caso você tivesse, você teria que dar Next e aí ele iria fazer a instalação e aí você prosseguiria a partir daqui. Mas aqui no caso ele já, no meu computador, ele já se encontra instalado. Então vamos em Next. Vou parar um pouquinho. Assim. Confirmation. Aí aqui ele já está instalando o programa. Veja que o programa é bem leve, foi muito rápido. E ele até já gerou o atalho. Aqui eu coloquei algumas notas aí, algumas informações, né? Então tenha paciência porque o programa possui uma demora considerável para carregar. É, vocês vão ver aqui no vídeo que ele demora um pouquinho, então você tem que ter uma certa paciência. Mas depois que ele iniciar o aplicativo, a aplicação, você vai clicar em Plot, né? Então vai aparecer um botão escrito Plot e aí você clica nele e ele vai abrir o gráfico de dispersão 3D. E aqui eu digo também que se você tiver alguma dificuldade, você tem acesso ao link, né? Então aqui no Redmi você provavelmente vai ter o link, né? Então você provavelmente veio por meio do link que se encontra aqui no Redmi, que é exatamente o link desse vídeo, né? E aí você vem em Finish. Ok? Bom, ele concluiu a instalação e nós já temos o nosso atalho. Bom, eu vou clicar no atalho que ele vai abrir o programa, certo? Então aqui ele abre uma tela inicial, né? Que ele está carregando o nosso programa. Vamos aguardar um pouquinho. Demorando um pouquinho, mas como eu disse ali, você tem que ter uma certa paciência. Ah, já fez o carregamento. Daqui a pouquinho ele já vai abrir a tela do programa em si, né? Então daqui a pouquinho... Ah, agora. Ele já abriu aqui a tela do programa. E aí, como dito ali nas instruções, você clica aqui nesse botão escrito Plot, ok? Então você clica em Plot e aí ele vai abrir a figura. E você vai conseguir manipular a figura, que é o que eu vou mostrar a partir de agora. Pronto. Abriu a figura. Se você quiser, você pode fechar essa aba do MATLAB App aqui. E ficar só com a figura, que é o que a gente vai mexer. Então aqui eu dei... Eu coloquei na guia inteira. E agora, nessa parte do vídeo, eu vou mostrar como que você faz... Né? De uma maneira simples, básica. Como que você faz para manipular esse teu gráfico. Tem algumas opções aqui, né? Então aqui o... Né? Esse gráfico de dispersão 3D, o título dele é... Triplas Pitagóricas no Espaço Tridimensional. E aí... Aqui você tem os eixos, né? Como dá para ver, então o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Certo? Então você consegue ver claramente aqui o valor X da tripla, o Y e o Z da tripla Pitagórica respectiva. E aí a tripla Pitagórica não deixa de ser um ponto nesse espaço tridimensional daqui, né? Então ele não deixa de ser isso daí. E aí aqui tem o gráfico e tem algumas opções, né? Se você mexer, se você deixar parado, não vai aparecer. Mas se você mexer em cima do gráfico, você vai ver essas opções daqui, ó. E aí essas opções que eu vou mostrar. Porque se você clicar nessa primeira opção aqui, que é a opção de salvamento, você pode salvar esse arquivo. E aí você vem aqui, passa por cima, desce e vem nesse disquete aqui para salvar, né? E clica nele. E aí ele vai abrir uma aba de salvamento que permite que você salve esse gráfico, ok? Simples assim. E aí você tem opções de salvamento, né? Outras opções, mas o principal é essa, né? Porque clicando aqui você tem, pode salvar em PNG, JPG, TIFF ou até PDF. Bom, aí aqui, ó. Bom, tem essa opção que você consegue selecionar dados. Acho que nesse arquivo aqui, nesse gráfico, acho que não funciona muito bem. Tem essa aqui também, mas acho que não preciso mencionar. E aí essa aqui que é muito interessante. Rotate 3D. Se você clicar nela e vier aqui e segurar e movimentar, você consegue rotacionar o teu gráfico para uma perspectiva que seja melhor para você. Então veja, por exemplo, aqui, ó. Você consegue ter a percepção, ó, conforme você movimenta, que isso daqui é uma espécie de um cone, né? É a superfície lateral de um cone. Então veja, essa percepção você consegue e é facilitada por meio da rotação. Então você pode rotacionar o seu gráfico, certo? Usando a opção Rotate 3D. E aí você tem essa outra opção aqui, que é o Pan. E ele permite que você mova os eixos, consiga movimentar o conjunto de pontos. E da mesma forma, se você for, por exemplo, aqui no eixo Z, você consegue mexer com o eixo Z, em relação a essa escala, com o eixo Y, ou até com o eixo X, né? Deixa eu voltar aqui. Veja que agora eu fiquei com uma visualização muito ruim. Então eu vou mostrar uma outra opção, né? Além desse Pan aqui que dá para mexer. Tanto o gráfico, o conjunto de pontos, quanto os eixos, você tem uma outra opção que é importante, que é você voltar para aquela visualização prévia que tinha do gráfico. E para fazer isso, você vem na casinha aqui, que é o Restore View, e ele vai voltar para essa visualização prévia daqui. E por fim, se você quer pesquisar um ponto, sei lá, eu quero ver um ponto que seja próximo lá do 500. Então você vai precisar, muito provavelmente, dar um zoom in, né? Zoom in no teu gráfico. Então, ou você clica com o teu mouse, né? Então, com o botão aqui esquerdo do mouse, e aí vai aproximando. No caso do menos, vai afastando, né? Então, ao contrário, zoom out, vai afastar, né? Quando você clicar. Ou você pode, ao selecionar essa opção, né? Você fazer aquele botão, aquela rodinha lá do mouse, né? Para girar ela aqui, e aí ou aproximar ou afastar. Certo? Então, essas seriam basicamente as ferramentas, digamos assim, e possibilidades para você manipular o gráfico que o programa vai gerar. Tá certo? Então, o propósito do vídeo era basicamente apenas mostrar essa questão da instalação, e como que você manipula esse gráfico do MATLAB aqui do programa. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos, e tchau! Tchau!